O Dede Grajev, uma curiosidade, você falou muito interessante, importante esse anunciado de que a desigualdade é a fonte, é o motor do fascismo e do nazismo. Isso ocorreu também na Europa? Foi através desse motor, Alemanha e Itália, que o nazismo surgiu ali? Exatamente, eram sociedades debilitadas por a guerra, pelas condições sociais, sociedades extremamente desiguais, sociedades extremamente frágeis, frustração, conflitos. E aí é um terreno fértil para você aparecer um líder fascista, nazista, com discurso de ódio, discurso de mobilização contra os inimigos, que atendem a demanda das pessoas, das suas frustrações, dos seus desencantos com a sociedade, com a democracia, que vão partir para o conflito e aí levaram populações inteiras nesse rodão. Muito parecido, guardando as proporções, do que aconteceu no Brasil, você via a raiva das pessoas, sempre o Bolsonaro achava culpados, inimigos, ele bradava, discursava contra o sistema, a mesma coisa que o Trump nos Estados Unidos. Então, são sociedades desiguais que geram conflito, porque geram frustração e ressentimento. E o líder populista, demagogo, fascista, nazista, que sabe manipular essas populações, tem um terreno fértil para realizar seu projeto. Então, eu acho que se a gente não mexer com as desigualdades, nós podemos ter lá na frente surpresas bastante desagradáveis com a volta do fascismo, do nazismo no Brasil, nos governos. Ele está aí, quase metade da população, o que realmente é bastante preocupante. Então, temos uma tarefa não só melhorar a vida da população, da vida da sociedade brasileira, e promover uma sociedade mais ética, mais justa, mas ter como um dos projetos realmente valorizar a democracia, demonstrar que ela produz resultados, que ela produz resultados e que é a melhor forma de você combater o nazismo fascismo, que está aí, latente, muito pronto para assumir outras posições, desde que houvesse condições para isso.